Pra você que é colorado, espia essa aqui ó, o alemão é melhor que o Luiz Adriano. Pelo menos em números. O alemão tem 69 de ataque, enquanto o Luiz Adriano tem 59 de ataque. Na técnica ali, do meio pra frente, o alemão tem 61 de técnica, e o Luiz Adriano tem 49 de técnica, uma técnica bem menor em comparação ao alemão, que se destacou no final do Brasileirão do ano passado, e é por isso que seus números aumentaram bastante. Porém, o Luiz Adriano tava jogando no meio campo, né, mais recuado, e o alemão mais na frente, o que vai fazer baixar os números do Luiz Adriano. Na soma geral, o alemão nos últimos 12 meses tem 6.9 de pontuação, enquanto o Luiz Adriano tem 6.77, mais ou menos próximo do alemão, mesmo jogando no meio de campo, o que mostra que não! O alemão não é melhor que o Luiz Adriano, é que o Luiz Adriano tava jogando descolado da sua posição. E agora vamos ver se o Luiz Adriano vai encantar, e o alemão infelizmente vai pra quarta reserva, porque o Pedro Henrique improvisado já é o, vai ser o terceiro ou o segundo reserva do Einer Valencia quando chegar. Pra mais Inter sem enrolação, é aqui no Corrado Reiter, segue aí!